A história, aliás, o mascote dos bombeiros do Tatuapé aqui em São Paulo, Zona Leste, Tatuapé. Presta atenção, o nome dele é Jack. Gosta de carinho, de tirar fotos e já virou dono do lugar. Olha o tamanho do Jack, rapaz. É um... como é que fala isso aí? É igual... é o Dálmatas, não é Dálmatas, não? É Dálmatas, não é? Quem passa em frente ao quartel não resiste o charme do Dálmata, né, gente? Olha só que história legal, olha que cachorro bonito, lindo. Tem até o uniforme, você viu? Que bacana. Ah, além do uniforme, ele tem também perfil nas redes sociais. Sério? Tem, rapaz, roda. Prazer, sou o Jack, o Dálmata bombeiro de São Paulo. Bora, Jack! Vem, vem, vem! Bora, bora! Vem! Jack é o mascote dos bombeiros e é inteligente para cachorro. Atende vários comandos. E quando o assunto é biscoito, não adianta tentar enganar. Ele vai acertar sempre em qual mão está o petisco. Muito inteligente, muito dócil e adoro a criança. Todo mundo aqui no quartel é apegado com ele? Bastante. Todo mundo gosta dele aqui no quartel. Não tem um que não goste aqui do Jack no quartel. Tanto no quartel como o pessoal aqui do bairro do Tatuapé. Dois militares se juntaram e compraram o cachorro para alegrar os companheiros. Aos poucos, ele foi ganhando espaço e hoje tem acesso livre em todos os cantos do prédio e também nas viaturas. O Jack está na corporação há cinco anos. Ele não é só o mascote aqui dos bombeiros. Ele também chama a atenção de quem passa na rua. O Jack é famoso na região. Ele é muito inteligente, esse cachorro. E, meu, fora de série, assim. Muito legal mesmo. E ele é muito simpático. Todo mundo que passa, ele brinca. Ele é bem carismático. E é uma raça tranquila e tal. Então, muito legal. Chama a atenção. Sim, chama muita atenção. O Dalmata Bombeiro tem até farda. Ele chama a atenção de todo mundo. E quem passa pelo local, para, brinca e tira foto. O Jack ama esse carinho das pessoas. E quando se trata de criança, ele se abre todo. O que você achou do Jack? Legal. Gostou de brincar com ele? Sim. O Cão Bombeiro tem até perfil nas redes sociais. Ele é mais apegado com o Cabo Aurélio. Será por quê, hein? Ele é apegado porque ele é esperto, né? Eu que alimento ele, eu que levo ele para passear. Ele não participa de operações. A missão aqui é outra. A missão dele é trazer alegria, tanto para o público interno como para o público externo. É fazer brincadeira, receber escolares, né? E tirar foto o dia inteiro. Essa é a missão do Jack. E ele faz muito bem, por sinal. Ótimo.